Vamos de música agora, música boa! Elas pela primeira vez aqui no Revista. Sejam bem-vindas, Ana Vitória! Faz meu querer acordar pra vida, ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço em casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa raro e voa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida, ai, ai, ai. Ah, tu que tem esse abraço em casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Uh, uuh, 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 uuh. Tu, uuh, 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 uuh. Uh, uuh, 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 uuh. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. Te levar o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Gente, que delícia de música! Que prazer em conhecer vocês, tudo bem? Que lindas! Gente, que coisa boa! Tudo bom, linda? Bem-vinda também! Aquela música que você ouve Eu falei delícia de música, é engraçado a gente usar um termo que a gente usa pra comida, né? Porque é uma música que a gente realmente degusta, né? A gente fica prestando atenção e fica parando assim, olhando Vocês são lindas, delicadíssimas, a voz é maravilhosa É um pacote completo, né, Gabi? É maravilhoso, é maravilhoso Eu sou suspeita que eu gosto muito de trabalhar E é o que explica o sucesso absurdo e rápido que vocês estão fazendo, né? De repente, do nada, a música de vocês começou a bombar também com uma parceria fantástica com o Tiago York, né? Como é que foi isso? Como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho pra gente Caramba, a gente se conheceu em 2015, a gente e o Tiago, eu digo Porque eu e a Vitória, a gente se conheceu em 2013 por causa de uma amiga em comum A gente é de Araguaia, não? Tocantins E aí eu convidei a Vitória pra gravar um cover comigo e postar nas redes sociais, assim Tá E daí eu... Brincando inicialmente Isso, sem prevenção nenhuma Exato A gente gravou três covers juntas, sem ser como Ana Vitória Só Ana e Vitória, normal E daí a gente fez um cover do Tiago e mandamos pro Felipe Simas, que é o empresário dele Que é o nosso empresário hoje E daí ele super se interessou pela nossa imagem, pela versão que a gente fez E entrou em contato, mandou uma mensagem, convidando a gente pra vir pra São Paulo gravar um EP Tá Daí a gente veio e o Tiago produziu esse EP E aí depois disso produziu o disco e é nosso parceiro Olha que demais Gente, uma brincadeira que deu super certo Pois é E o interessante é que vocês gravaram um EP e voltaram pro Tocantins pra tocar a vida de vocês De repente a música, pá, estoura A gente tem aí milhões de acessos hoje, né? No YouTube Foi bem rápido Foi bem rápido mesmo Parabéns, viu menina? Obrigada Linda demais, a música é fantástica Mas fiquem pra cantar mais uma, por favor Sim Pode deixar Ai que delícia, vamos continuar sonhando com elas aqui? Ana Vitória, cantem pra gente, lindas Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei, verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, me atirei Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso foco Quero me refazer Longe de você Perdi um descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei O fim do que era agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso foco Quero me refazer Eu sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso foco Quero não desmanchar Com teu sorriso foco Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você E ao vivo Tem sempre esse tempero especial A gente fica arrepiando A cada 30 segundos Né, Gabi? Que massa Quer curtir ao vivasso também, Ana Vitória? Esse sábado vai ter um show A gente tava até comentando aqui Durante a música Vai bombar, não? Vai bombar Vai ser bem lindo A menor dúvida Vai ser um show enorme O maior que vocês fizeram até hoje, né? Ou não? Não, é show que é só a gente Show só nosso é o maior Até hoje Uau! E olha, é nesse sábado Bom, a galera da internet Com certeza já tá todo sabendo, né, gente? Agora você do Revista Fique sabendo Corra atrás do seu ingresso Porque com certeza vai acabar rapidinho, hein? Sábado, às 22 horas No Tom Brasil Aqui em São Paulo Isso Rua Bragança Paulista 1281 em Santo Amaro Mais agenda, gente Vocês, ó Tão razão Só trabalhando Você ensina como não manter as... Como não manter as... Como não manter as... Como não manter as... Tá? Pra trabalhar Corretivo Pois é, e olha aí Jundiaí no dia seguinte, né? No dia 12 No dia 17 de março Ribeirão Preto No dia 18 Sorocaba No dia 19 Vim Santos Dia 25 Caruaru, Pernambuco Vamos viajar um pouquinho também No dia 26 Recife E no dia 31 Voltam pra São Paulo E vão pra Campinas Exatamente Maravilhoso Eu fico imaginando Se com 20, 21 anos 22, né? Que é a faixa que vocês estão agora Já estão com esse sucesso Você consegue imaginar? Menina O céu é o limite Pra essas meninas, né? Menina, né? Menina, isso E com música e novela também, né, gente? Sim Eu acho que isso também dá uma... Outra potência aí pra... É demais, né? Chega pra muito mais gente, né? É verdade É muito bonito Maravilhoso, viu, meninas? Parabéns Obrigada, viu? Que fã, automaticamente Ó, contato pra show é o seguinte Fcimas.com.br é o site Pra conhecer mais também o trabalho delas Fcimas.com.br O e-mail Shows Arroba Fcimas.com.br E nas redes sociais Sigam à vontade Aliás, a cada minuto Os números estão, né? Cada vez maiores Eu falei 24 milhões de acessos Mas agora já deve estar Muito mais, né, cara? Sem dúvida No Facebook Arroba Ana Vitória Tocantins No Instagram Arroba Ana Vitória O Oficial E no Twitter Arroba Ana Vitória O Ana Vitória O Ana Vitória Eu achei que se eu tivesse sobrando, né? Não Arroba O Ana Vitória Tá certo Meninas, prazer Muito obrigada pela presença Espero que vocês voltem Voltaremos E logo E logo, tá bom? Pra contar as novidades pra gente Obrigada, viu meninas? Obrigada bem, mano Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti